Médicos devem abordar a espiritualidade dentro dos consultórios. A orientação inédita em todo o mundo é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A ideia é respaldada por mais de 100 estudos científicos que comprovam benefícios da vida espiritual para a saúde do coração. O primeiro desafio dos médicos brasileiros foi definir o que é espiritualidade. É importante para conceituar espiritualidade, conceituar primeiro religião e religiosidade que não representam espiritualidade. E se não é religião, é o quê? É algo que às vezes a gente usa para justificar algumas coisas que a gente não tem justificativa racional, eu acho. A ideia é essa, como é que eu vejo isso com mais amplitude, né? A minha própria vida e eu mesmo. Espiritualidade para mim é autoconhecimento, é onde você consegue ter uma visão plural da vida, né? O Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina da Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um conjunto de recomendações sobre o assunto. Para isso, os integrantes do grupo chegaram a um conceito que pode ser mensurado a partir de alguns valores. Perdão, altruísmo, compreensão, gratidão, ressentimento, mágoa. Isso previne ou aumenta o nosso adoecimento? A diretriz foi baseada em mais de 100 estudos que comprovam os benefícios da espiritualidade para a saúde mental e física dos pacientes. As recomendações são aplicadas não só para a prevenção das doenças cardíacas, mas também durante o tratamento, para ajudar a reverter o problema. Foram essas evidências científicas que a gente consegue trazer para o meio acadêmico, é que conseguiram fazer esse embasamento. É uma ação inédita no planeta, né? É uma coisa que nós não temos essa diretriz em nenhuma outra sociedade. Mas é um fato que se deu porque justamente nós temos esse cuidado de trazer realmente essas questões de comprovação mesmo e não simplesmente o achismo. Ao todo, são 13 orientações do que o médico deve e não deve fazer ao abordar a vida espiritual do paciente. É recomendado, por exemplo, perguntar sobre a espiritualidade e a forma como ele encara emoções como raiva e perdão. Mas o profissional não pode prescrever nenhuma atividade religiosa. O documento diz ainda que o cardiologista deve sentir a abertura dada pelo paciente para indicar alguns caminhos que o ajudem a lidar melhor com sentimentos negativos. A atividade física, ela alivia muito essa carga emocional negativa. Segundo, tem pessoas que são propensas a aceitar meditação. As pessoas que meditam, elas tendem a ter pressão arterial mais baixa, elas tendem a se ajustar melhor às situações difíceis. Outros pacientes vão para terapia, análise. São pessoas que também têm uma boa aceitação para discutir. É por meio da meditação que esta publicitária procura se espiritualizar. A prática surgiu na vida dela depois de um desconforto físico. Eu tinha palpitações frequentes, né? Parava no ambulatório no trabalho, parava no hospital eventualmente, né? E sempre convivendo com uma palpitação, uma arritmia que não é confortável, né? E por que é espiritualizar? Porque a meditação lá traz essa expansão da consciência. A partir do momento que você consegue silenciar, que você consegue entender quem é realmente você. Há dois anos, a mente da Caroline ficou mais calma e o coração também. Por exemplo, você deixou de sentir raiva? Jamais. Rancor? Não. Você acha que você consegue perdoar mais? Consigo. Por quê? Porque é esse o processo, você começa a entender que você não perdoa para o outro, você perdoa para você, para você seguir. Você começa a entender que tudo isso é para o seu bem. Você começa a entender que tudo isso é para o seu bem.